A programação dos 10 anos da campanha Maio Amarelo está chegando ao fim. Durante o mês, muitas ações relacionadas à iniciativa foram realizadas. Alessandra Garcia e Flávio Mota acompanharam o encerramento das atividades na manhã de hoje. Um maio de muitas cores, entre elas o amarelo, que significa atenção, literalmente. Atenção para evitar que o vermelho predomine nas estradas e rodovias. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 29 mil pessoas perderam a vida em acidentes automobilísticos só neste ano no Brasil. Nas estradas e rodovias do leste de Minas, a violência também é constante. Realidade não muito distante do trânsito urbano de Governador Valadares. Os acidentes fazem parte da rotina da cidade, que registra uma média de 240 acidentes no mês. Infelizmente, na nossa cidade, os números ainda não são nem bem perto do que a gente está querendo. Nós temos uma média de 8 acidentes por dia em Governador Valadares, sendo que 35,6% são de motocicletas. O único número que reduziu consideravelmente, mas que está longe também do que a gente quer, é o número de atropelamentos. E não é difícil encontrar alguém que tenha um relato próprio ou próximo. Vejo muitos amigos meus que sofrem acidentes. Até meu irmão mesmo, meu irmão, que sofreu dor de acidente com isso. Te preocupa? Preocupa demais. A campanha Maio Amarelo acontece para alertar sobre essa realidade. Durante o mês, ações de conscientização foram promovidas por instituições de segurança, de saúde, universidades e o município. Essa realizada no bairro Conjunto CIR, na saída para a BR-259, encerrou de forma conjunta as atividades de maio. O objetivo é unir a saúde, a Secretaria de Saúde, através das unidades de saúde CIR e Santos Dumont, NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, conscientizar mesmo os motoristas e também os pedestres sobre os riscos do trânsito, os cuidados que deve ter, como manusear, a questão também de estar sempre fazendo a vistoria no seu carro e, com isso, oferecer, através de outros parceiros, que é a Univale, a escola técnica José Rodrigues, aferição de pressão, teste de glicemia, porque muitos, na correria do dia a dia, acabam não tendo aquele tempo para cuidar da saúde. No trânsito, escolha a vida. Esse slogan, tema do Maio Amarelo deste ano, celebra os 10 anos dessa campanha que nasceu no Brasil, mas já é reconhecida internacionalmente. E a palavra escolha não é à toa, ela vem carregada de muita reflexão. Ela fala como eu, você, nós escolhemos agir no trânsito. Nós não podemos parar de fazer essa campanha, não só no mês de maio, mas ao longo de todo o ano, porque o trânsito é todo dia, é uma coisa muito rotineira para a gente. Então, a gente tem que levar em conta que todo dia pode ser um dia que pode acontecer uma coisa com você, mas, infelizmente, a gente nunca sabe, o acidente de trânsito, ele não nos avisa que vai acontecer. Então, isso é uma coisa, é uma reciclagem que tem que ser feita todo santo dia. Damiana fez questão de participar diretamente na campanha. A vendedora autônoma tem um motivo específico para isso. Há aproximadamente oito anos, perdeu um sobrinho de 18 anos num acidente de carro em que outros dois jovens também perderam a vida. Eu falo com meus filhos, cuidado, cuidado com quem vem de lá para cá, que eles dirigem, né? Cuidado, porque quem vem de lá para cá, ou quem está indo, quem está voltando, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é muito importante para a gente diminuir o número de acidentes e, consequentemente, diminuir o número de pessoas no hospital, né? Com certeza, não só o Maio Amarelo, né? Também as campanhas feitas ao longo do ano, na Semana Nacional do Trânsito e também o dia a dia da pessoa. Por quê? Porque todo dia a gente recebe notícias ruins de acidentes, né? Muitas vezes envolvendo pessoas que a gente conhece. Então, querendo ou não, isso vai moldando mais as pessoas e vendo o trânsito de uma forma diferente. Por quê? Porque ninguém está livre de acidentes de trânsito. Você fazendo a sua parte não quer dizer que você está livre de um acidente. Então, isso é uma conscientização que tem que vir de todas as pessoas.